Sejam bem-vindos de volta ao canal, mais uma gameplay aqui de Dofus, aquela série em que eu mostro pra vocês até onde dá pra chegar sem pagar a assinatura do jogo. Eu tô aqui com o meu Sagda, tô no nível 56, vocês estão vendo meus status aqui, tenho 549 de vida, 380 de força, 7 PA, 5 PMs. E eu acredito que na parte em que eu tô agora é onde eu não consigo mais fazer nada, a não ser matar os mobs e coletar recursos. Já vou falando que eu não upei as profissões, porque demora bastante e quando você é free to play, você não consegue lucrar muito com as profissões. Até porque as profissões vão do nível 1 até 200 e sem pagar assinatura você só consegue chegar até o nível 40. Vou mostrar aqui, ó, o QOP, Alquimista nível 12, Pescador 11, Ferreiro 10, Fazendeiro 10. Esses rosinhos aqui são profissões pra você melhorar os equipamentos, mas você não consegue pegá-las também. Vou mostrar aqui as missões que eu completei. Missões de Astrubi, que é a cidade em que eu tô agora. Todas essas aí que eu fiz. As de Encarnant também estão aqui. E as missões principais aqui. Vou mostrar as missões que eu tenho agora. Vamos lá. Pelos de Querubim, tem que derrotar 3 Shellers. Só que eles ficam numa área que é a área de assinatura. E eu não consigo interagir com nada dessas áreas. Eu consigo chegar lá, só que na hora que eu for entrar numa casa, por exemplo, conversar com algum NPC, aparece uma janela falando que eu preciso ter assinatura. Por exemplo, aqui, ó, é uma área paga. Tem até essa espada aqui, censurada, proibindo, né? Eu vou clicar no mob aqui. Aí, conteúdo de assinantes. Esse conteúdo é reservado aos jogadores assinantes. Então, eu não posso interagir com nada. Bom, outras missões que eu tenho aqui. Descobrir o mapa, biblioteca e a máquina. Eu consigo chegar no mapa que a biblioteca tá, mas eu preciso entrar pra continuar essa missão. E eu não consigo. Derrotar um Arvraquinidio Franzino. Esse bicho aqui fica em área que é de assinantes. Esses Pesques aqui também, eu tenho que derrotar eles. Fale com o Hellmonster. Como eu falei, eu não consigo interagir com nenhum NPC de área de assinatura. Então, todas essas missões aqui eu não consigo fazer. Então, chegou nosso limite. Até que eu consegui chegar num level razoável. Não consigo todas as magias, lógico. A próxima magia que eu ganho é nível 60. As lojas de equipamentos aqui nessa cidade só mostram os equipamentos de level limitado. Até porque não tem como chegar num level muito alto não sendo assinante. Teve missões de procurar fugitivos. Aqui você consegue duas missões dessas. É meio difícil encontrar eles. Eu dei muita sorte de encontrar os dois no mesmo dia. Olha só, tinha uma missão aqui de um Shellor. Eu consigo chegar nele. Então, vou matar ele. Invoquei aqui a Louca pra tirar a PA. Vou invocar a Sacrificado. Vou invocar essa árvore que empurra aqui, que eu não sei o nome dela. Para empurrar a Sacrificado e dar um dano na Shellor, tira 290. Eu vou usar duas sarsas nela aqui. Não, vou usar um só porque eu quero fazer o desafio. Então, vou invocar a inflável pra curar. Curou 129 de mim. E invoquei a Sacrificada de novo pra terminar. Ok. Agora eu tenho que matar mais dois Shellor. Ó, um em área premium, eu não consigo interagir com ele. O outro também. Então não dá pra terminar a missão. Eu só consigo fazer algumas missões que são diárias. Eu consigo terminar elas aqui mesmo em Astrube. Você ganha experiência, ganha camas, né? Que é a moeda do jogo. Mas você fica na mesmice sempre. Então é isso. Não up as profissões, tô falando de novo. Até porque as profissões não vão influenciar nas suas missões, diretamente. Tem missões que você precisa de algum item que você faz se você tiver uma profissão em determinado nível. Esses itens que as missões exigem, você consegue comprar ele não muito caro. Então é tranquilo se você não tiver as profissões upadas. Elas são mais pra você fazer dinheiro, né? As camas. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Compartilhe com aqueles que estão curiosos pra saber sobre o jogo. E até onde você consegue ir sem pagar nada. Se inscreva pra mais vídeos e até a próxima. Fui!